A torcida do Flamengo deu um show na final do Campeonato Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu. O Mengão venceu por 1x0 e a torcida não parou de cantar do início até o final do jogo. Vamos reagir, vamos assistir juntos a festa completa da torcida do Flamengo. Créditos para elas, estou na arquibancada, link na descrição. Vamos reagir ao conteúdo delas, vamos ver como foi a nação rubro-negra nesse jogo. Irmão, vou dar a primeira pausinha aqui. Impressionante a quantidade de mantos sagrados erguidos, mantos para o alto. É isso que a torcida do Flamengo deve fazer em todos os jogos, com o manto lá em cima, cantando e cantando sem parar. Impressionante, realmente, teve uma campanha no Twitter aí para a torcida do Flamengo erguer o manto. Dá para ver que pelo menos nessa parte da torcida, os mantos foram erguidos. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A cada dia que passa Parece que essa música Eu vou pro Maraca com a Favela Está se popularizando Temos no canal aí Alguns vídeos Dessa música Inclusive vídeos legendados Deixa na descrição um desses vídeos Então vão lá Assista Porque está impressionante Essa música é da hora Então a galera contra né Eu até entendo A galera que curte mais Outros tipos de torcida Outro estilo de torcer Mas tem que entender Que a torcida do Flamengo Está passando por uma revolução E é sempre bom inovar Vamos lá Vamos continuar Esse vídeo que está Maneiração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL